A Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar esse crime, a princípio o crime de contrabando, esses cigarros, cerca de 3 mil caixas de cigarros, segundo os tripulantes, eles saíram de Belém, pegaram esses cigarros em alto mar e o destino desses cigarros seria Recife. O inquérito policial vai buscar identificar todos os envolvidos nessa prática criminosa, tanto os que adquiriram os cigarros como os destinatários, para onde esse cigarro estava indo. A pena é até 5 anos de reclusão, então não cabe fiança, é um crime inafiançável. Os 5 vão ser conduzidos, já foram conduzidos para a Superintendência da Polícia Federal, onde está sendo lavrado o procedimento. Vai ser todo o barco apreendido, toda a documentação, todo o cigarro, tudo que foi encontrado, vai ser apreendido nos autos desse inquérito policial. vem do opaço do roto do roto do roto do roto do roto do grosso O que é isso?